Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cara, como tá no título, na descrição desse vídeo, felizmente a gente tem que falar sobre esse assunto. E não foi uma simples agressão que a delegação do Fortaleza sofreu. Não foi a primeira vez que um time é atacado e provavelmente não vai ser a última vez que um time de futebol vai ser atacado por vagabundos criminosos. Não é torcedor. Torcedor é outra coisa. Torcedor é outra coisa. Isso aí são vândalos, são vagabundos, são criminosos, são homicidas. Porque você atacar uma bomba e um pedaço de paralelepípedo dentro de um ônibus, você não quer só machucar, você quer matar. Você quer matar, não é só machucar. E o clube? E o esporte? Como é que o esporte fica nisso? Então, vou dar minha opinião, até porque são duas torcidas que acompanham muito o meu canal e eu vou me posicionar, lamentavelmente, né, sobre essa situação. Mas a gente tem que se posicionar porque já que eu tenho um canal e eu já passei dos 25 mil inscritos, ou seja, eu tenho alguma voz, né, mesmo que seja pequena, mas eu tenho alguma voz. E todo mundo que tem uma voz, mesmo que seja pequena, nesse Brasil, tem que se posicionar contra vagabundos criminosos homicidas. Apesar de ser um país aonde muita, mas muita gente defende vagabundo e vive às custas de criminosos, né, nosso país tá assim, né, tem um monte de ONGs que defendem vagabundos criminosos, o pai de família, a família, o trabalhador não tem proteção nenhuma. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, se tem um local mais violento do que o Rio de Janeiro, eu não conheço. Ah, a Bahia, porra, a Bahia pode estar violenta assim, mas não se compara ao Rio de Janeiro, irmão. Nada se compara ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma guerra civil o tempo inteiro. E muitos lugares são protegidos pelo governo. E a população de bem, que compra o seu celular, compra a sua moto, compra o seu carro, tem a sua casa, que sofre. Bom, não fui eu que inventei. Todo mundo sabe. Roubar um celular é simplesmente pra tomar uma cervejinha, coitados. Então, a gente vai comentar rapidamente sobre isso. Esse incidente lamentável que a delegação do Fortaleza sofreu. Então, peço a você, meu amigo, torcedor do esporte, meu amigo, torcedor do esporte, meu amigo, torcedor do Fortaleza, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloquem seus comentários, entrem no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através de Valeu, que esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é uma da metade da galera que acompanha o canal, não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Primeiro, não existe nenhum tipo de justificativa pra uma atitude dessa. Segundo, a atitude é tentativa de homicídio. Tentaram matar a delegação do Fortaleza. Não foi tentar machucar, tentaram matar. Jogar bomba. E as pedras que tacaram dentro do ônibus, não é pra machucar, foi pra matar. Infelizmente, a gente não tem como citar essa situação e não envolver política. Porque as políticas públicas, de segurança pública, de segurança, né? Está complicado no nosso país. Está complicado. Infelizmente, no nosso país, o crime compensa. Eu não queria falar isso, mas o crime parece que compensa. Ou pelo menos parece. Eu não preciso citar nada. Todo mundo sabe. Eu não preciso citar absolutamente nada. Criminoso é sempre reconhecido como vítima da sociedade. Vítima da sociedade. Fica difícil, né? Tudo é culpa dos outros. Tudo é culpa dos outros. Parece que você, trabalhador, você, pai de família, que compra o seu carro com muito sacrifício, o seu celular com muito sacrifício, quer dar o melhor pra sua família, quando você é assaltado, quando te machucam, te roubam, te furtam, a impressão que dá é que o culpado é você. Que aquele vagabundo é um pobre coitado, vítima da sociedade. Mas ninguém pensa em você, irmão. E aí, sabe o que vai acontecer? A hora que descobrirem quem for os caras, que devem ter algum tipo de imagem, ele vai aparecer na televisão, vai se fazer de coitadinho, e te garanto que vai aparecer uma porrada de advogado. Vai aparecer um monte de advogado, um monte de advogado, para defender aquele pobre coitado que se arrependeu. Quem é que não erra nessa vida? É sempre o mesmo discurso, irmão. Sempre o mesmo discurso. É uma pena. É uma pena. O momento que o Brasil vive. É uma pena. Vai fazer isso em alguns países árabes. Vai lá. Eu não quero nem falar em países árabes, que aí vai acabar falando outras situações de uma cagada, uma cagada monstra que não é meu representante fez lá fora. Não é meu representante. Não conheço como porra nenhuma. Não reconheço. Mas infelizmente tem que se falar. Mas eu não quero ocasionar esse assunto até porque não é pauta. E eu não gosto. Mas vai fazer isso em países organizados. Vai fazer isso em países organizados onde a lei não é feita já com brecha. Porque aqui no Brasil toda a lei é feita com brecha. Todas elas. Não existe lei nenhuma aqui no país que não tenha uma brecha para ajudar um vagabundo. Toda lei tem brecha aqui no Brasil. Toda. E vamos lá. Vamos pegar a parte criminal. Toda a parte criminal tem atenuantes. Sabe o que é atenuante? Para aliviar a pena do pobrezinho. Toda pena criminal tem uma atenuante. Isso é para quê? É para aliviar a cara de vagabundo, porra. Tudo tem atenuante. Por que não coloca a lei? Matar alguém, crime. Pena de tanto. Não. A lei não é curta e grossa assim. Matar alguém. Mas... Tem sempre o mais. O que esses caras fizeram? Tentaram matar a delegação do Fortaleza. Tentaram matar a delegação do Fortaleza. Mas vai aparecer um monte de mais. Um monte de mais, de mais, de mais, de mais. E aí, um jogo que termina um a um pela Copa do Nordeste, onde o Sport jogou melhor. Merecia até ter vencido. E aí, o ônibus do Fortaleza sofre um atentado. Um atentado. O que aconteceu é terrorismo. Terrorismo. Apesar de algumas pessoas aqui no Brasil acharem que terrorismo é outra coisa, a gente está vendo na televisão alguns achando que terrorismo é outra coisa. E até gente aqui do Brasil defendendo terrorismo, infelizmente, a gente está vendo. Isso que fizeram é terrorismo. Isso é terrorismo. Esses caras têm que ser presos por tentativa de homicídio. Não só se conseguirem pegar alguém, eles não têm que ser enquadrados em lesão corporal. Não. Tem que ser em tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Tomare que consigam prender alguns por tentativa de homicídio. E o esporte, o clube esporte, tem alguma coisa a ver com isso? Cara, a princípio não. Por quê? Não foi dentro do estádio e foi na rua. E foi na rua. A gente nem sabe se esses vagabundos estavam dentro do estádio. Então, se fosse dentro do estádio, eu ia falar o esporte tem que ser punido também. O esporte tem que ser punido também se fosse dentro do estádio. Não foi dentro do estádio. Foi na rua. Na rua não tem como o clube ser culpado. Ah, mas os caras estavam com a camisa do esporte. Mas aí, irmão, fica difícil também, né? Se todo mundo que está com a camisa de um clube que comete cagado o clube responde, fudeu. Então, nesse caso, irmão, na minha opinião, o clube não tem nada a ver com isso. Se fosse dentro do estádio, era outros 500, como já aconteceu. Agora, fora do estádio, para mim, o clube não tem responsabilidade. porém, agora eu vou usar o mais. Mas, se ficar configurado que a torcida organizada do esporte, se for configurado que foi membros de torcida organizada e que essa torcida organizada tem entrada no clube, aí o esporte, para mim, tem que ser punido. Essa é a minha opinião. se for torcedor, torcedor não, se for vagabundo comum, se for vagabundo comum, o clube não tem que ser punido. Agora, se for vagabundo de torcida organizada, se for vagabundo de torcida organizada, na minha opinião, o esporte tem que ser punido. Porque aí, punindo o clube, muita gente vai ficar contra esses caras. Apesar de aparecer um monte de defensor, vai aparecer ONGs, vai aparecer uma porrada de advogado que, na boa, eu fiz faculdade de direito. Às vezes, eu sinto vergonha de alguns advogados. Eu sinto vergonha de alguns advogados que se submetem a cada situação para parecer que é complicado. Então, amigo, é lamentável. Porém, não foi a primeira vez que acontece. E quase não é feito nada. Infelizmente, não vai ser a última. Ainda teremos alguém morrendo por causa disso. Ainda teremos jogadores morrendo por causa disso. Porque não é feito nada. Porque tem defensor de vagabundo nesse país. E para terminar, eu quero parabenizar os nossos amigos aqui do canal Resenha com Magalhães. A galera sabe que aqui no canal nós temos um grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp é dividido por clubes. e aqui a gente tem do Bahia, do Fortaleza, do Esporte, do Vitória, do Ceará. E eu dei uma passada rápida para dar uma olhada nesses grupos para ver o que estava falando. E já imaginei eu não vi ninguém. A não ser que eu passei rápido, a não ser que tinha alguma postagem anterior, mas sinceramente eu não vi ninguém fazer uma gracinha sobre a situação que passou a direção do Fortaleza. Na verdade, eu passei em um dos WhatsApps e eu vi uma brincadeira dizendo que a direção do Fortaleza já tinha encomendado um ônibus blindado, tinha contratado, tinha comprado um helicóptero blindado, eu vi isso em algum canal desse do WhatsApp aqui meu, que eu vou dar uma olhada de novo e se realmente for de um dos grupos do WhatsApp aqui do canal Resenha com Magalhães, eu vou excluir. Eu vou excluir, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas eu vi. Mas eu não sei se foi de algum desses clubes do Nordeste. Poderia ter sido do Ceará, zoando o Fortaleza, poderia ter sido do Bahia, poderia ser do próprio Esporte, poderia ter sido. Mas eu acho que não foi. Eu acho que foi de algum outro time que não tenha a ver com o Nordeste. Acho eu. Mas eu vou dar aqui uma varredura para ver. Se tiver, se não tiverem tirado, eu vou excluir do grupo. Porém, eu dei uma passada depois, rápido, pelo YouTube e eu vi, infelizmente, alguns canais rivais do Fortaleza, canais de YouTube. A minoria, foi a minoria, mas ainda teve alguns que brincaram com a situação. lamentável, lamentável, lamentável. Eu espero que as autoridades desse país, se tiverem condições, que muitas das vezes as autoridades aqui querem fazer alguma coisa e não têm condição de fazer, não permitem, têm as mãos amarradas, é proibido de fazer algumas coisas, mas se as autoridades tiverem condições que punam esses vagabundos, não são torcedores, são vagabundos, a gente sabe que vagabundo aqui no Brasil tem proteção, tem uma blindagem enorme, vagabundo aqui no Brasil é blindado, aqui tem proteção, o que tem de ONG que vive as custas de vagabundo, que vive as custas do crime, é uma festa. então, com certeza, esses caras já têm um monte de advogados por trás, mas eu espero que as autoridades encontrem e punam de maneira severa e não como tentativa de lesão corporal ou apenas tentativa, não, não sejam punidos por lesão corporal, sejam punidos por tentativa de homicídio, não lesão corporal, tentativa de homicídio, ainda bem que só foi tentativa que não morreu ninguém, mas mesmo assim, tentativa de homicídio, uma pena o que aconteceu e pronta a recuperação aí aos jogadores do Fortaleza. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!